10 mil Pois bem minha gente, a gente acabou de chegar a 10 mil inscritos aqui na sala de guerra E esse dia, poxa vida, é muito, muito especial Porque tem menos de um mês que eu gravei aquele vídeo dizendo que eu tinha atingido os mil Que vocês tinham chegado aos mil leitores aqui no canal Então é surpreendente, olha o tamanho do crescimento que a gente atingiu em menos de um mês É de assustar na verdade Naquele vídeo lá eu me lembro de eu ter comentado um artigo que eu encontrei Que dizia que levava o mesmo tempo para chegar de zero a mil do que de mil a dez mil E olha só, levou menos de um quinto do tempo Claro que isso deve a quem? Isso deve a vocês que estão gostando bastante aí do conteúdo que a sala de guerra está apresentando E eu espero poder continuar atendendo as demandas de vocês o quanto eu puder A nossa periodicidade de um vídeo por semana ainda vai continuar Embora vocês viram aí que a gente mudou das nove para as onze da manhã Justamente para poder respeitar aquele soninho de domingo Que eu sei que a maioria de vocês fica, eu também, claro Mas é a periodicidade que hoje é possível devido aos outros compromissos que eu tenho com o meu trabalho Quem sabe, né? Um crescimentozinho maior aí até muda a minha situação Dependendo, vamos ver Será que seria interessante eu ficar full time na sala de guerra? O que vocês acham? Me diz aí O que aconteceu depois que a gente chegou a mil inscritos Foi que o canal deu um salto magnífico para o espaço Maior do que os foguetes da Apollo, pode ver aqui nesse card Então foi justamente naquele vídeo dos 10 mitos da FEB Aquele vídeo foi o primeiro vídeo que viralizou, né? Aqui do canal Tá chegando agora aí a 50 mil visualizações Tô muito feliz com o resultado, com os comentários Com o retorno de todos vocês que tão gostando desse vídeo Mas mais ainda, né? Eu fico feliz porque o vídeo que viralizou Não se tornou o único vídeo do canal Eu vi diversos exemplos de canais que um vídeo viraliza E somente aquele vídeo consegue atenção, os outros não O que a gente pode observar no canal, olha aí É que diversos vídeos chegaram a visualizações na casa dos milhares, né? E isso me deixa muito feliz E quer saber outra coisa que eu achei bastante interessante? Foi que eu fiz, na verdade, 3 vídeos sobre o Brasil, vamos dizer assim Os mitos da FEB, as duas medalhas para os dois veteranos E também aquele vídeo dos navios brasileiros afundados Então são 3 vídeos assim que versam sobre a história do Brasil E esses 3 vídeos deram um salto muito grande Nos primeiros dias após o lançamento do vídeo da FEB Eu fiquei com aquela ideia de que talvez o pessoal quisesse, na verdade, no fundo Um canal sobre história militar do Brasil, né? Não é bem só o meu foco Adoro história militar brasileira Mas não era meu projeto inicial Então isso me preocupou um pouquinho Mas hoje eu tô percebendo aqui, ó, dá uma olhada Que, por exemplo, o vídeo do Barão Vermelho já tá aí com 14 mil visualizações Em seguida tem o do Georg Bose, que tá com 11 mil Depois vem aí o dos navios brasileiros com 8 mil E em seguida, olha isso, os defensores de Tóquio Seguido de Skrubal Burling e os Jolly Rogers Antes do vídeo dos dois guerreiros e uma medalha O que que isso sugere pra gente? Que o público da sala de guerra realmente é um público eclético Que quer história militar geral, mundial, né? Prezando muito pela brasileira, nunca vou deixar ela cair Mas eu vou, baseado nesses resultados Seguir meu propósito inicial E dar um foco no canal Que é o de história militar geral Bom, o YouTube diz que agora que eu cheguei aos 10 mil Eu vou poder ter acesso a cerca de 25% das inscrições do YouTube Veja bem, é muita gente Então vamos ver se esse passo de crescimento Agora pra próxima etapa, que são 100 mil Quando é que a gente vai chegar, né? E com base nesses dois últimos vídeos Que foram a biografia do Barão Vermelho Que foi bastante bem sucedido aqui no canal Muita gente me escreveu dizendo que gostou Eu fico muito feliz com isso Pessoal, muito obrigado mesmo pelas respostas Continuem mandando sempre Não desistam, tá? Eu vou responder todo mundo Muita gente me perguntou sobre conteúdo Indicação de uma fonte, de um livro Sobre o Barão Vermelho, a Primeira Guerra Mundial Então eu vou dar pra vocês aqui agora Três indicações muito boas Sobre a história da Primeira Guerra e do Barão Vermelho A primeira delas, gente É a Primeira Guerra Mundial História Completa Do Lawrence Sondhouse Esse livro é fantástico Ele conta a história da Primeira Guerra Mundial De forma ilustrada Clara, sequencial Pra você realmente sair do zero E fechar esse livro entendendo o conflito Perfeitamente Eu recomendo muito pra vocês esse livro É talvez o melhor livro da Primeira Guerra Mundial Em português, tá? E tá disponível no link Que tá bem aqui na descrição Igual os outros dois também vão estar na descrição Mas clica aí embaixo nesse link aí E dá uma olhada e compra esse livro, tá? Que eu sei que você não vai se arrepender E já passando pra parte da aviação Eu trago pra vocês uma surpresa muito boa Que é o livro Aviões das Grandes Guerras Que é um compêndio ilustrado fantástico sobre aeronaves da Primeira e da Segunda Guerra Mundial Ilustrado, maravilhoso Pra você realmente ficar expert nessas aeronaves Impressionar seus amigos, sua namorada E com uma surpresa, viu? Esse livro é do autor Tomás Prieto Que é brasileiro Então, ó Aquele apoio pra cultura nacional Realmente o cara mandou muito bem nessas ilustrações Você pode ver aqui o Fokker DR1 do Barão Vermelho Então não perde esse livro Também o link aqui embaixo pra você comprar, tá? E por fim, vamos direto pro Barão Vermelho Quem viu esses dois vídeos e ficou curioso Sobre mais detalhes, mais pormenores da vida de Manfred von Richthofen Que maravilha de indicação que eu vou dar pra vocês agora Olha isso aí Manfred von Richthofen no Barão Vermelho A biografia do piloto mais famoso da Primeira Guerra Mundial Claro, tem tudo aí dentro Muito mais do que eu falei aqui Uma obra impecável Eu recomendo que você adiante seu Natal Antes que esse negócio te esgote e garanta seu exemplar Pra você ou pra dar de presente pro seu pai, irmão, namorado O que você quiser imaginar Como eu disse, os outros dois também O link segue aqui embaixo na descrição Gente, eu estou extremamente feliz com o resultado de hoje Eu acho que tudo isso aqui que aconteceu nesse último mês Que foi uma loucura, foi super corrido Se deu graças a vocês que estão aí Vocês que chegaram agora Vocês que estão aqui desde o comecinho E vocês que chegaram, por que não? Aí depois do vídeo dos 10 minutos da FEV Eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês estão achando do canal Quais são suas opiniões Quais são suas críticas e suas sugestões Escreve tudo o que você quiser aqui embaixo na caixa de comentários Abre o coração aí pra mim Que hoje é um dia muito importante pra sala de guerra, tá bom? Então, gente, muito obrigado mais uma vez Pelo companheirismo Eu vou ficando aqui E agradeço novamente a sua audiência Com a minha, ó, cerveja que tá terminando aqui No meu copo da Jager Shop Não se esqueçam do sorteio da caneca Que vai rolar na próxima sexta-feira Que eu vou anunciar no domingo, tá? Garanta a sua lá na loja da Jager Shop Valeu? Aquele abraço da sala de guerra E aí Aquele abraço da sala de guerra